Deixei para trás De um sonho Era muito cedo Tinha pouca idade Eu olhava o mundo Com olhar e sonho E às vezes a gente É feito um passarinho Quando de repente Aprendi a voar Vê que cada vez mais longe Fica o ninho E a gente nem sabe Quando vai voltar Lagoa Vermelha Cidade do Sul No peito não cabe Esse mar de saudade Do ter céu azul Lagoa Vermelha Meu doce rincão É água que fica Correndo na pica Do meu coração Já passou o tempo E foram tantos anos E hoje tô voltando Pra minha lagoa Quem ouviu a voz De tantos miruões Sabe que a saudade Em pensamento voa Como disse o poeta Em versos um dia Quem bebe essa água Terá que voltar Eu bebi em outras fontes Mil águas e sons Mas não mato a sede Das águas de lá Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha É água que fica Correndo na pica Do meu coração É água que fica Correndo na pica Do meu coração Do meu coração Eu bebi em outras fontes Eu bebi em outras fontes Eu bebi em outras fontes Eu bebi em outras fontes